O centro da cidade, pode ser de dia, de noite, meio de semana, acho que tem que ser usado, os artistas têm que ser valorizados, tem que ter o seu espaço. Então, a gente está aqui ocupando um espaço que é nosso e trazendo entretenimento para todo mundo aqui. A gente está no coração de Palmares. Então, é perfeito a gente fazer isso aqui no meio de semana, durante o dia. Está o comércio, todo mundo trabalhando, e a gente está aqui divulgando, engrandecendo a classe artística palmarensa. E também como participação, vai ter uma participação agora da Escola Estadual EMAG. Os meninos aqui, os estudantes, vão fazer uma participação, tocar umas quatro músicas, também fazendo esse intercâmbio com os artistas palmarenses, entrando no ramo, conhecendo os artistas, participando. E futuramente, a gente pode ver eles aqui também participando do nosso festival. Então, agradeço a todos que estão aqui prestigiando. Também tem o pessoal ali, viu? Dos artesãos palmarenses. Tem muita coisa boa ali, interessante. E quem puder também ajudar, ir lá comprar alguma coisa, já vai ajudar bastante. Então, obrigado a todos. Agradecer a todo mundo que está aqui ajudando para que isso aconteça. Serginho Raízes está aqui com a TV Raízes gravando. Vai passar ao vivo também no YouTube. É importante também essa divulgação. agradecer a Iraque, que conseguiu esse recurso para a gente realizar esse evento. O Linaldo, que ajudou na produção. E todo mundo que ajudou direto e indiretamente. Então, obrigado a todo mundo. E vamos embora. Hoje é o dia todo, até 10, 11 horas da noite. E amanhã também tem mais, viu? Quem puder vir, vamos embora. Vamos embora. Oi, e? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto